Um plano nacional de combate à violência contra a mulher. O anúncio foi feito hoje em São Paulo pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. A ideia é criar, entre outras medidas, campanhas para incentivar as vítimas a denunciarem e um protocolo único de atendimento às mulheres. Segundo o ministro da Justiça, o plano vai contar com a participação de todos os estados. Nós estamos pegando todas as experiências importantes do Brasil todo. Todos os estados têm algo a contribuir para que nós possamos realmente criar um plano nacional, um plano nacional efetivo de aplicação imediata, com prioridades a brevíssimo prazo, breve prazo, médio e aí é longo prazo. Um plano nacional de combate a essa chaga que é a violência contra a mulher, a violência de gênero.